Os cremes mais bárbaros não vem dos salves, nem dos que ostentam Placa de vigilância na propriedade pra proteger o Patek Philippe A ilha particular fundaram a época dos gambés licenciados pra matar O ciclo onde a barca enquadra faz o levantamento Pra milícia de complaca fria gera 10 sepultamentos O toque de recolher do governo de esquerda cria um retiro de arrasados Pelo estágios da perda, autorremida BXP Afeta a coronária do quem clora, exumação pra pura morte arquivada Enquanto o rap põe gelo no balde da ostentação Alugam busão pros cortejos, da solação militante sangrão Denunciando a justiça seletiva que criminaliza, condena dizima População empobrecida, a síria se assustaria com 8 carros funerários Saindo do mesmo bairro, no mesmo horário E uma semana os protetores dos lords brancos matam mais que a ditadura em 20 anos No hit estamos, no challenge é magnífico Na real enchemos macas, baús frigoríficos Com sorte quando a 12 do pai ao da PM engasga Formamos a fila dos suites por enxerto e plástica Minha rima se junta ao clamor de justiça Na cartolina pra ser outro ato de repúdio contra a era das chacinas A era contemporânea com seus cifres e toca a ninja deu luz no solo segregado A era das chacinas depois das 10 todo excluído Vira alvo vivo, candidato aos claclaboom e velório coletivo A era contemporânea com seus cifres e toca a ninja deu luz no solo segregado A era das chacinas depois das 10 todo excluído Vira alvo vivo, candidato aos claclaboom e velório coletivo O pedido do secretário de segurança é específico Soldados, atenção, sem testemunho e feridos Rabatam pelo cabelo, pela roupa, pela cor Só cuidado com a laje, com cinegrafista, amador Tão vazio ver que ainda não fiz o escrito Com o poder de evitar os enterros coletivos Impedir que os antigos vizinhos de rua Depois dos bons se tornem vizinhos de sepultura Meu sonho é ver na cova clandestina com estuprador Dos pedaços decompostos e uma pá de ditador Também queria uma comissão de verdade e justiça Pra julgar 19 milhões de assassinos racistas Assinaturas em condenações pelo recorde consumado De autóxido na faixa etária dos 15 aos 24 Cadê a presidenta que chora por universitário Em prontos pelo favelado chacinado Pousando a porra do helicóptero presidencial Pra visitar sobrevivente e recuperação no hospital Só abaixo minhas armas e deixo o combate Com 90% das vagas das faculdades Enquanto a representatividade for no índice de finados Muito ei que vai ter pesadelo com Eduardo Na era moderna e iluminista Pede igualdade na era das chacinas Pedem restos mortais pras autoridades A era contemporânea com seus simples e tocanismo Deu luz no solo segregado A era das chacinas depois das 10 Todo excluído Vira alvo vivo Candidato aos claclaboom e velório coletivo A era contemporânea com seus simples e tocanismo Deu luz no solo segregado A era das chacinas depois das 10 Todo excluído Vira alvo vivo Candidato aos claclaboom e velório coletivo Irmão sem sair do atentado Delite com vida Cuida dos ferimentos em casa Não vai na clínica Se foi internado Assinou suicídio O plantonista Liga pros vermes Terminarem o serviço Não existe Humanidade Juramento de hipócrates Quando choque Povolemico Sufoca o pobre O avanço de nossa era É celular com cartão de memória Carmazena o gigla de sumiço Das capças predatórias Da Sun no PM Chefe do time que destrói sem constrangimento A cena do crime Colhemos as tragédias do plano de higienização Porca nunca entramos nos comitês Com granada na mão Se pudesse bloquearia o patrimônio do governador Pra dividir com os degradados Pelo terror Como não dá impresso a voz Pra garganta silenciada Pela 762 com rajadas sequenciadas Pra mãe que enfrenta promotores Armada de foto que com sua luta Evita outros atestados De óbito Meu crítico pode negar Estrastantes do extermínio Mas não afirmar que pertencemos A uma pátria Um hino Se é excluído Não conhece a democracia Muito menos alegria Representada na alegoria Assim que a quadra receber Cachões no lugar de torcida Se sentirá como eu Na era das chacinas A era contemporânea Com seus simples e tocanismo Deu luz no solo segregado A era das chacinas Depois das dez Todo excluído Vira alvo vivo Candidato aos claclabum E velório coletivo A era contemporânea Com seus simples e tocanismo Deu luz no solo segregado A era das chacinas Depois das dez Todo excluído Vira alvo vivo Candidato aos claclabum E velório coletivo